Um mês após a aprovação do projeto de lei que destina sobras de vacinas contra a Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos, já é possível ver os frutos sendo colhidos durante as etapas de imunização em Patos de Minas. É a terceira vez que a gente convoca o pessoal da Xepa, porque a gente sempre trabalha com monitoramento da fila, mas acontece de estar às vezes diluindo um frasco de vacina e acabar sobrando. E eu tenho a listagem todos os dias atualizada, o pessoal da prefeitura me envia essa listagem atualizada para eu estar convocando o primeiro da fila. E no caso, a pessoa que a gente chamou é de 32 anos, que seria vacinado amanhã, porque a gente dividiu as pessoas em ordem alfabética, então amanhã é da letra V, por exemplo, o primeiro da lista é da letra V, então ele foi convocado para vir hoje. Valdemir teve 15 minutos de prazo para chegar até o posto de vacinação após ser avisado de que a dose estava disponível. A gente estava bem esperançoso para chegar o dia da gente, já estava preparado para amanhã, vir na parte da tarde, mas me ligaram agora para me tomar da Xepa, eu fiquei muito feliz. Ele ressalta que mesmo com a segurança de ter recebido a primeira dose adiantada, manterá os cuidados básicos até que seja imunizado com a segunda dose. A gente faz todo o isolamento, a gente trabalha, mas se cuida, graças a Deus, em casa mesmo, a gente faz bem a prevenção, porque infelizmente a gente não sabe como que vai reagir, mas graças a Deus a dose chegou a tempo. Muito feliz. O cadastro para a Xepa da vacina ainda pode ser realizado para maiores de 18 anos no portal patosdeminas.prefeituras.net